Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de praz frente, está me passando pra trás Essa moça tá decidida se supermodernizar Ela só sangue escondida, que é pra ninguém reparar Eu curto rosas e rimas, achando que é muito bom Ela me olha de cima e vai desinventar o som Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção Ela quer ver o astronauta descer na televisão Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem Ela só me guarda despeito, ela só me guarda desdém Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de praz frente, está me passando pra trás Essa moça é a tal da janela Eu me cansei de cantar E agora está só na tela, botando só pra quebrar Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o tempo vem Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem Essa moça Ela me desfaz, mas o tempo vem Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de praz frente, está me passando pra trás Essa moça tá decidida a se supermodernizar Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Essa moça tá diferente, já não me conhece mais